E olha, passa por júri popular no Fórum de Rio Preto, a camareira Andressa Beijas Molina, de 25 anos. Você pode não estar lembrando, associando o nome à pessoa, mas ela foi presa em fevereiro de 2017, acusada de matar o filho recém-nascido e ocultar o cadáver do bebê em uma casa no Parque Industrial. Quem que tá comigo no Ao Vivo? É a Fernanda Marion? Tá lá ao vivo acompanhando todos os detalhes. E agora tem os detalhes desse caso pra gente. Marion, bom dia pra você. Como é que tá o andamento dessa audiência? Bom dia pra você, Casa Grande. Bom dia pra todo mundo que acompanha a nossa programação. Essa audiência já começou com atraso, mas ela tá em andamento já. Foram aí arroladas quatro testemunhas de defesa, todos familiares da Andressa Beijas Molina, que é a ré nessa audiência, nesse júri popular. Duas testemunhas já foram ouvidas. Devem ser ouvidas, então, mais duas testemunhas a partir disso. E depois a Andressa também vai ser interrogada pela juíza. A expectativa é que depois que ela seja ouvida, seja feita uma pausa pro almoço e à tarde sejam retomados aí os trabalhos com os debates e também a definição do júri pela condenação ou não da Andressa. Depois disso, a juíza da Quinta Vara Criminal aqui de Rio Preto, ela vai passar a pena pra Andressa. Só pra gente relembrar o caso, Casa Grande, a gente preparou o material contando tudo como é que foi. Vamos assistir agora e daqui a pouquinho eu volto com mais detalhes. O caso foi registrado no dia 3 de fevereiro de 2017, no Parque Industrial em Rio Preto. A camareira Andressa Beijas Molina, de 25 anos, foi presa, acusada de matar o filho recém-nascido e ocultar o cadáver da criança. Segundo a Polícia Civil, no dia do crime, Andressa ligou pro SAMU e disse que estava com contrações e tinha entrado em trabalho de parto. Assim que chegaram, os atendentes escutaram o choro de um bebê. Chamaram por várias vezes, mas a mulher não atendeu. Por isso, decidiram acionar a polícia. Em depoimento, a mulher contou que é homossexual e que o filho teria sido fruto de um abuso que ela teria sofrido há nove meses. Andressa se recusou a deixar os policiais entrarem no quarto, mas a polícia forçou a entrada e encontrou o bebê morto, com um corte de faca no pescoço, debaixo da cama. Ela foi levada para o plantão policial e presa em flagrante, por homicídio e ocultação de cadáver. No dia 20 de fevereiro do ano passado, a Justiça Criminal negou o pedido de liberdade, feito pela defesa da camareira. Com isso, Andressa permanece presa na penitenciária feminina de Tremembé. O que foi? O Ministério Público, que faz a acusação, não arrolou nenhuma testemunha. Como são só quatro testemunhas, então, a expectativa é que seja um júri bastante acelerado, bastante rápido e até o final da tarde de hoje tenha, então, aí uma decisão. Vale lembrar também, Casa Grande, para a gente finalizar essa participação ao vivo, que a Andressa, ela responde por homicídio qualificado, porque ela assassinou um recém-nascido que não tinha chance nenhuma de defesa e ainda também ocultação de cadáver, porque ela tentou esconder, então, o corpo da criança para que os policiais não encontrassem. É, foi uma história que realmente chocou toda a região. Eu me lembro muito bem desse caso, né, que nós trouxemos aqui no nosso SBT interior. Foi uma investigação realmente muito grande. Falou-se muito sobre esse caso. Até as questões psicológicas que envolviam toda essa história gerou uma polêmica muito grande em relação até a aborto na época, né, falou-se muito na questão do aborto para casos de abuso, enfim. É uma história realmente com muitos detalhes que agora a justiça está ali, diante do júri popular, então, agora vai ser aquele momento, né, de ouvir as pessoas envolvidas, as testemunhas e também a IAREP, para justamente depois dar o veredito. Obviamente, Fernanda, a gente sabe que vai ter uma punição, né, claro, não dá para esperar nada diferente disso, uma punição relativamente aí de média, grande proporção, mas a gente sabe depois que com o passar do tempo tem ali as questões que vão ali atenuando um pouco mais esse período da pena, né. Ela começa com o regime fechado, depois consegue, às vezes, em regime semiaberto, enfim. Vai tendo a progressão dessa pena dela. Vamos ficar de olho, viu, Fernanda? Obrigado pela participação ao vivo em Rio Preto, esse caso que realmente volta à tona depois de dois anos por conta desse júri popular.